Muito bem, estamos de volta nessa reta final do nosso tribuna. Você tá pensando em viajar? Nesse ano fez plano já aquele pacote de viagens, aquela passagem aérea, viajar pra fora do Brasil, que era o seu grande sonho. Vai se realizar esse ano ou não? Bom, pelo menos aqui em Maringá, a maioria das pessoas pretende viajar pro interior. Aumentou muito o número de pessoas que pretendem ir pra fora do Brasil em 2019. Só pra ter uma ideia, o posto da Polícia Federal aqui na cidade registrou um aumento de mais de 13% dos passaportes emitidos. E o processo é simples. Você tem dúvida ainda? Como tirar o passaporte? Tá pensando aí, poxa vida, isso deve ser um grande problema na minha viagem, né? Como é que eu vou fazer? Será que eu consigo aprovação, passaporte, será que facilidade? Adriana Cardoso vai responder pra gente. Pode rodar. Apesar do dólar em alta, os maringaenses estão preferindo o exterior. Nessa agência de viagens, 60% dos pacotes vendidos para as férias de final de ano foram com destinos para fora do Brasil. Embora o dólar esteja tão alto, né? O pessoal tem procurado sair bastante pra fora, porque no Brasil realmente o turismo tá bem caro. A Terezinha foi emitir o passaporte para viajar de férias com o filho para os Estados Unidos. Miami, Orlando e sei lá mais onde, mais algum lugar. Os que ainda não viajaram estão planejando. Em 2019, o posto da Polícia Federal em Maringá emitiu 25.821 passaportes, 13,6% a mais do que em 2018. No restante do país, a média desse aumento foi de apenas 3%. Maio, outubro e novembro são os meses de maior demanda, já que antecedem períodos de férias. Historicamente, Maringá sempre teve uma boa procura pelo passaporte, né? Reconhecidamente é uma região muito próspera. E além de Maringá, nós atendemos também outros 87 municípios que fazem parte da nossa circunscrição. O posto da Polícia Federal foi ampliado no final de 2018 e aumentou também a capacidade de atendimento. Agora, consegue emitir até 150 passaportes por dia, o dobro de antes da reforma. Diariamente, passam por aqui 300 pessoas para buscar ou emitir o documento. E o tempo de espera é mínimo, pois todos são atendidos com hora marcada. Praticamente todo o processo é feito pela internet. É só acessar o site da Polícia Federal, preencher um cadastro, pagar uma taxa de 257 reais e agendar um horário para atendimento presencial. O passaporte fica pronto seis dias após a entrega de todos os documentos necessários. Se o solicitante não retirar em 90 dias, o processo é cancelado. Adriano vai passear na Itália com a esposa e o filho. A família fez todas as etapas, sem dificuldade. Agora... Só passear. Esperar chegar e passear, né? Você viu? Não é um bicho de sete cabeças, não, viu, cabecinha? Já tirou o passaporte de cabeça? Você vai para Paris agora no final de semana? Jardim Paris, ali, bebeu uma no boteco? Paris Sandu. Então você viu? Olá. Sim.